É, então, não consigo passar... Essa porta não passa, mano! Caraca, a porta... Tá bugada! Mano! Fala aí, meus consagrados! Liberaram uma atualização nova aqui no COD. A gente vai dar uma olhada agora, porque tem mapa novo. Não sei como é que é esse mapa. Não faço ideia. Pelo que eu vi, ele é um mapa original. Ele não é remaster de nenhum outro COD. Então, assim, vamos jogar uma partidinha aí. Vamos ver como é que é. E essa vai ser minha primeira impressão, beleza? Então, só vamos. Cara, eu não faço ideia de como funciona esse mapa aqui, mano. Não faço a menor ideia. Já tem cara aqui, ó. Nossa, a mira tá como? Linda! A mira tá linda, velho. Pelo visto, esse é um mapa... Ele não tem muita verticalidade, pelo que eu tô vendo aqui, saca? Pelo menos nas partes que eu andei até agora, que foram uma rua... Não teve verticalidade nele, não. Tá lembrando os mapas do COD 4, esse aqui, velho. Ô, meu consagrado! O cara não quer morrer de jeito nenhum, mano! Você é louco! Parece que eu desaprendi a jogar multiplayer. Vamos dar uma concentradinha aqui, que a gente consegue levar umas galeras. É só não afobar. Opa! Olha um prédio aqui. Tava achando que não ia ter prédio no mapa, mas parece que tem, viu? Tava enganado. Toma! Cara, minha mira vai tá muito lixo, velho. Muito lixo. Eu tô jogando pouco essa última semana aí de Coronga Vírus. Por incrível que pareça. É porque mulher é em casa. Aí você tem que dar atenção pra mulher, né? Senão... Cabeças rolam. Cabeças rolam, velho. Aí eu não tô jogando... Não tô jogando mais do mesmo tanto, não. Mas, cara... Tô gostando do mapa, pelo que eu vi aqui. Parece que ele joga bem. Ele é mais parecido com o estilo Trilane que a gente tem nos costes da Treyarch, né? Esse estilo de mapa mais quadradão um pouco. Inclusive, mano, ele é Trilane. Fodido esse mapa aqui. Não tem outras linhas de tiro aqui não, velho. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Tem potencial. Tem potencial. Você dá três passos e já encontra inimigo. Não tá... Com spawn zoado, pelo que eu vi aqui. Só eu que tô um merda mesmo. Tô com três kills, velho. Que isso. Calma aí, calma aí. Vamos entrar no modo snipero. Modo sniper. Parece que os caras tão tudo pra esquerda ali. Aguenta, aguenta, aguenta. Eu tava no modo warzone. Agora eu vou voltar pro modo sniper. Ou não. Ou não. Cara, eu não sei dar quick mais não, velho. Que merda é essa, mano? Pô, você fica duas semanas sem dar quick? Baguio de zanda, desse tanto. Mas calma. Calma, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Não vai, né? Cadê o cara? Sumiu, mano. Até é louco, é? Ó, acho que eu tô entendendo. Acho que eu tô entendendo como é que tá funcionando o spawn aqui. Tô entendendo mais ou menos. Cara, tá bem top esse spawn, velho. Olha só. Eu tomei spawn trap uma vez só. Pro padrão desse jogo aqui. Que é tipo uma bosta o spawn. Tá até que bom isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu vou tentar jogar um pouco mais ecoado, porque eu tô correndo que nem um retardado aqui. E aí, por isso que tá dando merda. Tirando a minha mira lixo. Tem esse fator aí de eu tá correndo que nem um retardado. Mas, cara, essa gameplay não é pra ser a gameplay mais pica do universo. É simplesmente pra mostrar o mapa, como que ele joga. E dar a minha impressão inicial, né? Sobre o mapa. Que tá sendo positivo até agora, viu? Tô gostando. Apesar de tá levando um pauzinho de leve. Tô gostando do mapa, velho. Tem potencial esse mapa aqui. Eu não sei se é um... Eu não sei se faria... Eu voltar pro multiplayer. Porque, assim, eu tô jogando só o Warzone, velho. É só o Warzone, o Warzone, o Warzone. Então, assim... Eu não sei se isso aqui faz eu voltar. Porque... Por mais que seja conteúdo novo e tudo mais, né? Ainda acho que falta muita coisa nesse jogo, velho. Muita coisa pros caras arrumar. Então, assim... Vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas, de repente, eu até volto a jogar um pouco mais de multiplayer. Comentem pra mim, inclusive, se vocês estão gostando mais de ver conteúdo de multiplayer... Do que de Warzone. Porque, pelo que eu vi... A maioria das pessoas tá gostando do Warzone. Inclusive, se vocês forem pegar os maiores canais de COD aí... O Bruno Capri, o Hayashi... Os cara... O Double, né? Os cara tão postando muito mais Warzone do que multiplayer, né? Então, sei lá. Acho que a galera tá curtindo mais o Warzone mesmo. Mas, cara... É isso aí. Vou tentar dar uma... Uma embrasadinha só de leve aqui. Porque, cara... Terminar o jogo com menos de 10 kills é foda, né, velho? Menos de 10 kills não dá, não. Queria saber se tem como fazer um spawn trapzinho de leve nos cara. Tomei uma stun. Nossa, stun desse jogo. Meu Deus, cara. Stun desse jogo é imoral, velho. Levanta aí, por favor. Nossa senhora, eu tô muito lixo, velho. Meu Deus, cara. Que dia que eu ia errar uns tiros desses. Até é doido, é? Eu gravei um vídeo esses dias aí falando que meu amigo foi pro pau. Não voltou ainda, não. Não voltou, velho. Acho que eu tô precisando dar umas treinadas. Mas, que nem eu falei, quarentena, eu mal tô jogando, saca? Aí, pra mim, não compensa. Vou dar umas treinadas pra ficar 3 dias sem jogar, velho. Não tem como. Opa! Finalmente uma balinha que presta. E tomei. Olha, tinha uma galerinha ali. Deixa eu... Cara, eu vou tentar mandar umas balinhas com essa AK aqui. Porque eu nem vi se ela é boa no multiplayer. Ela é mó boa no Warzone. Eu gostei, velho. Deu uma eliminada nos cara de leve. Mas multiplayer não cheguei a ver, não. Eu acho que é a minha mira que tá um lixo mesmo. Esse que tá sendo o problema maior. Mas, gente, é isso aí. Deixa aí pra mim a sua opinião inicial. O que você achou desse mapa? Se você gostou ou não. E comenta esse lance aí que eu perguntei do Warzone. Porque eu tô precisando muito de um feedback justamente nesse sentido. De qual tipo de conteúdo vocês estão preferindo assistir, saca? Mas é isso aí. É nóis demais. Tá acabando? 60 de 65. Tá pra acabar. Vamos ver se eu meto um quickão aqui, Nervoser. Nossa, que isso, cara. Aí é pica mesmo, hein? Olha. Ô, louco, bicho. Nossa. Meu Deus do céu. Tu tá, é doido? Habilidades assim, nunca antes vistas. Nossa. Esse cara aí, se você entrar pro campeonato, você é louco. Na hora já... O outro time já quita na hora, velho. Você tá, é doido, mano. É, então. Não consigo passar. Essa porta não passa, mano. Caraca, a porta... Tá bugada. Tá, já achamos um defeito aí no mapa. Tem uma porta que não passa. Não tenta passar. Não tenta passar ali, porque não vai dar certo. Vocês viram já, né? Caramba, velho. Mas é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL